E aí galera DW Nerd Hoje vamos fazer aqui um gameplay maneiro Pra vocês Escolher o jogo aqui Cheio de jogo Primeiramente a galera aqui que tá Online ó Eita Tá tudo bem aí mo? Hummm Caramba Enxota esse frango aí Que tá salpicando nas panelas Então galera tamo aqui ó Desculpa aí o barulho e falhas Técnicas Aí ela tá falando Não sei se vocês tão ouvindo mas enfim Tem aqui ó a galera online Ó o Leandro é o Panaca Fala Leandro É o Strike É outra conta do Strike né Eu acho se eu não tiver enganado Não é que GamerJoy É pouca gente online uma hora dessa né Agora são Exatamente Cinco horas Trinta Trinta Minutos né Trinta minutos É sei lá O meu relógio tá meio doido Meu de impulso Mas vamo lá O que que a gente vai jogar hoje? O que que a gente vai jogar hoje? DW Nerd Sei lá que porra que eu vou jogar Tem Army of Two aqui Aí mô quer jogar Army of Two? Comigo? Ahn acho que dá de dois né Ou não só pela live Vou jogar o... Ah minha mulher que manda então Vou jogar o maravilhoso Marlo Briggs Ficou Grátis aí né Na live Esses dias Né mô? Né Então vamo lá Vamo dar uma pausa aqui pra não demorar muito Só isso aí ó Cês tão vendo aí Marlo Briggs Aí... Fala assim Pô é fuleiro esse jogo Jogo ruim do caraca Mas não gente Achei legal ó Ele é simples mas é maneiro entendeu É tipo um God of War likezinho meio de... Né mô? God of War né? Maneiro pô Vou botar New Game pra vocês verem aí ó A situação Olha só Vou jogar no Hard Será que sou bom no Hard? É No difícil? Porra nenhuma Difícil Vamo lá Como eu não sou Arnaldo Vou botar no... No Hard Né Arnaldo? Isso aí Arnaldo me mencionou lá no canal dele Valeu Arnaldo obrigado aí cara Tisou aí mas eu te amo cara É o namoradinho dela aí ó Tá de férias Foi visitar a namorada no trabalho dela de escavação Tô louca, muito dói Tem coragem né Café? Atrás café aí mô Oba! O que é isso? É É Ah, Miss Torres A história é essa, cara que quer ser um Deus, quer escavar os artefatos mágicos Sim China véi aí Pô China, tu tá vendendo o joelho ou tá trabalhando aí? Onde é meu irmão? Onde é meu irmão? Ele está visitando por alguns dias Bem... Nós sempre podemos usar mais trabalhadores Agora, Miss Torres Eu acredito que ele pode mandar um vídeo para mim? Sim Nós recorregamos os últimos códigos major E parece que está em condição maravilhosa Maravilha! Excelente trabalho, Miss Torres Mas... Desculpa as gravações aí feitas pelo tripete Celular, né? Foi assim Aí no jogo é bom Pra vocês verem aí mais ou menos como é Quem não jogou ainda, joga Ó Fala assim com ela não, viado Você não vai sair daqui até que você traduzir todos os últimos códigos Entendeu? Você não pode nos manter aqui, não pode parar com você Vem aí, velho Vamos lá Não pode matar a gente aqui sem a nossa própria vontade não Chega aí, gatinha, vamo lá Vem aí, Alarma Senhor Steven Senhor Sabe eu que vou ter que eu deixar você ir Uma distração no lugar do trabalho será tolerável Vou matar o garoto Não 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 Entendeu? Não Ó Os artefatos que encontraram aí Isso é o que acontece quando as pessoas me falam NÃO! Tome! Receba! Você não é o seu único amor? Eu vou te dar uma olhada! Minha peça é muito... longa! Aham! Eu tenho sua cooperação, senhora Tarris? Esplendido! Agora, se você pudesse acompanhar esses senhores ao meu helicóptero, eu estaria longe voluntariamente. E... O mocinho morreu logo de cara, hein? Será que vamos lutar com ela agora? Vamos jogar com ela? Será? Será? Quem não conhece o jogo fica assim, né? E você já conhece? Comenta aí! Ah, jogaram ele lá fora! Ó, a Macumba! Macumba... Asteca, sei lá, Inca, Maia, a porra dessa! Não sei nem que porra essa! Ó! 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 O Deus da Guerra lá... Ressuscitou... Marlow Briggs! Tome! Maneiro o jogo, né? Maneiro! Gostou, mano? Eu jogo muito! Maneiro o jogo! Ó! 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 Toma aqui, ó! Toma aqui! Ó! Tome aqui! Gostou! Caiu! Bonito! Bonito! Mas que bom! Não! Mas que bom! Não! Mas que bom! Não! Eu não sei sobre isso! É... Eita! Olha lá! Muita ação! Muita ação! Muita ação! Muita ação, viado! Vamos lá! E tá caindo mais coisa aí! O campeão não deve ter medo! Ó! Ganhou a conta de experiência! Aqui também ganha! Ó! O campeão não deve ter medo! Ó! O campeão não deve ter medo! E aí! Vai pra onde? Nem me lembro mais! Psst! Não há jeito! Remove o obstáculo! E aí! Ah! Remove o obstáculo! É! Carai! Então! Então! Qual vai ser? Qual vai ser? Remove o obstáculo! O que eu tenho que fazer aí, gente? Ah! Isso aqui! O obstáculo é isso! Nossa! Que obstáculo! Ei! Isso é... Isso! Eu tinha esquecido disso! Ó! Carra da minha gente! Tão bonita! Mas alguma coisa está errada! Olha! Então! Vamos lá! Vamos ganhar essas XP aqui! Vamos lá! Desculpa a pressa aí, gente! Eu não tô nem me preocupando aí! Coletar as paradas! Eu já joguei isso aqui! Só tô mostrando pra vocês! Eu vou tentar mostrar o máximo ali! A montanha é minha! Ah não! A mina da montanha! Tá dizendo ali! Eu vou tentar mostrar o máximo ali! A montanha é minha! Ah não! A mina da montanha tá dizendo ali! Ó! Dá pra usar o Y também! Ó! Olha isso aí! Ó! Combina o Y com o X também! Tá! 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 Ó! Os combos ali que é maneiro! Ó! Os combos ali que é maneiro! Os combos! Os combos é maneiro! Vem mais! Quem mais! Quem mais! Vem! Venham todos! Venham todos! Vem, vem. Tome. Não tem nada aqui, beleza? Bote pra dedé, ó. Aí, viu? Bacana. Tome. Includiu em vocês. Ó, aqui é a máscara aqui. Tome. Cê fodeu. Cê fodeu. Fodeu. Vamos pegar. Olha aí, malandro. E aqui, que legal. Vou brincar. Vou brincar, vou brincar. Vai. Tira a outra aí, mano. Ó, alê. E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos.